Do seu Manel Messias, que recebeu a gente tão bem hoje aqui, e a gente vai presentear ele com um livro aqui, para ele e para a família dele, que está recebendo a gente bem, é um sertanejo como a gente também, e recebeu a gente bem aqui, e a gente é agradecido a ele. Vamos tomar agora o café, né, senhor? Com certeza. Vamos fazer um café para a gente tomar na hora. A gente agradece o senhor pela atenção, viu? Para a delicadeza, né? Isso. É, tá, amigo, tá legal. Obrigado, a gente agradece a vocês que nos visitam a gente, ajudam a explicar as coisas que se passam na região da cidade, na verdade, onde você mora, né? É. Aqui, hoje, assim, não tem o interior trazado, né? Por causa que a televisão é uma coisa que não se ativa. Não é isso mesmo? A pessoa que assiste muito jornal, né, essas coisas. Passa, agora é só que... É um negócio que a gente só vê aquela passagem e some. Sim. No caso, a gente ficando com ele de verdade, é que a gente tá vendo o movimento e tá pegando, né? Tá nas mãos, é como uma caça, tá seguro. É isso. E aí, a gente vai presentear o senhor com um livro, né? Que é uma coisa importante, que vai somar com tudo que o senhor já sabe até hoje. Porque o senhor tem o conhecimento, né? Isso aí vai somar com esse aprendizado que o senhor tem. A gente é agradecido, o senhor e a sua família por estar recebendo nós aqui. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado também.